E aí a bola rolando para Londrina Junior Team e Euro Brasil de Arapongas, Copa Lourival Cruz, categoria juvenil. Aí a falta para o Euro, lá na esquerda, levantamento na área, Felipão de cabeça é gol! Gol, Felipão! 1 a 0 Euro Brasil! No levantamento que veio lá da esquerda, Felipão Zagueirão foi para a área e cumprimentou o goleiro Gustavo. Fazendo 1, o Euro Brasil de Arapongas 0 para Londrina Junior Team. Aí a falta lá pela direita é para o Euro, é o levantamento para a área, chegou, tira com a zaga, deu o rebote, Neto de primeira é gol! Gol, Neto! De novo é do Euro Brasil! De novo, depois da bola parada, levantamento para a área, o rebote e o gol! Neto aumenta o placar na Uel, 2 Euro Brasil, 0 Londrina Junior Team. Junior Team ainda busca uma reação, ainda acredita, vai para cima! E aí o Lucas recebeu, invadiu, saiu do zagueiro, bateu, golaço! Um belo gol do Lucas Felipe na jogada individual! Tocou no canto! Lucas Felipe, camisa 11! 2 Euro, 1 Londrina Junior Team!